Poxa, eu perdi. Foi. De novo aí, ó. Pô, o meu limite de... Eu tô em contas de entrada aí. Alguém fica contando em contas eu entrei, mano. Porra. Eu tô aumentando a mão agora. Quantos de 4 mil que eu fiz, chat? Aumentei pra 7,5. Tem que pagar por agora. Você sabe muito. Eu perdi de novo. Eu acho que é a sorte. Dá vontade de peidar, tá vindo branco. É, fica peidando aí que eu vou botar uma pomba nesse seu rabo pra você parar de peidar. Força o duplen, força o duplen aí, força o duplen. Eu vou dar um... No 3 mil, né? Vou botar 3 mil. Vou manter a aposta de 4 pau. Calma, não comemora. Duplo diminui. Quase fui 30 mil, irmão, na correria aqui. Meu Deus do céu. Era bom que você... Até 5,5. Mas tem uma vez que eu peguei um triplo, acredita? Hoje a tarde pagou. Pagou...